Olá e se chama muito bem-vindo e muito bem-vinda, eu sou o professor Diego e na aula de hoje falaremos sobre ícones. Então os ícones são uma ferramenta poderosa para que a gente consiga se comunicar com o usuário, né, as intenções de cada ação, de cada botão, de cada coisa que tem no nosso site. Existem algumas bibliotecas famosas para que a gente consiga trabalhar com ícones, entre elas a fonte Awesome, que é, acredito, a mais popular de todas. No entanto, existem algumas alternativas interessantes e eu quero te apresentar uma delas, uma que eu gosto bastante, que é a Ion Icons. Então nós temos essa biblioteca aqui, a Ion Icons, que faz parte do Ionic, que é um framework ali para você conseguir construir aplicações utilizando tecnologias web, podemos falar sobre isso em um próximo vídeo. Mas ele tem aqui, de forma independente, os Ion Icons, que são ícones que você pode utilizar no seu projeto sem necessariamente utilizar o Ionic junto. E aí, você passando aqui, você vai ver que tem uma infinidade de ícones super bem trabalhados, super bonitinhos, que você pode utilizar livremente no seu projeto aí, inclusive de logos, enfim, atende a boa parte das necessidades, eu diria, básicas ali de um projeto web. Maravilha, como é que você começa a utilizar então? Essa é uma das partes positivas, é bem tranquilo. Você vai vir aqui em uso e aqui embaixo, deixa eu aumentar um pouquinho a tela, você vai encontrar o script de instalação. Então ele fala, ó, se você já está usando o Ionic, já está lá. No caso eu não estou, eu quero utilizar sem o Ionic. Ele fala aqui, ó, quer utilizar sem o Ionic? Então basta você colocar esses scripts antes ali do fechamento da tag body, né? E aí é exatamente o que nós vamos fazer. Vou copiar os scripts. E é interessante sempre você buscar diretamente daqui, né? Porque ele já traz com a versão mais atualizada. E eu vou colocar aqui no finalzinho. Então, scripts do Ionicons. Beleza. Depois disso, simplesmente basta eu escolher qual que é o ícone que eu quero utilizar. No caso, ele dá o exemplo aqui do heart. Então eu vou copiar aqui e vou colar para cá. Quando eu faço isso e abrir o meu documento aqui, ó, já tenho o meu coraçãozinho ali. No caso aqui, ó, ele está com 300% porque o ícone fica bem pequenininho. Mas eu posso aumentar livremente aqui. Legal? E aí basta você escolher qual o ícone que você quer utilizar. Por exemplo, vamos achar um legal aqui. Esse de digital. E aí ele vai te oferecer aqui embaixo qual que é o código correspondente. Você pode baixar a imagem em SVG, caso você queira editar. Por exemplo, você está montando um Figma com um design que você quer planejar. Basta você baixar o SVG aqui. Mas no caso, né, se você quer utilizar dentro do site, não faz muito sentido você baixar. Você vai simplesmente trazer para cá. E ele vai colocar o ícone aqui para você. Poxa, Diego, mas eu quero dar uma customizada nisso aí. E aí existem algumas opções de customização. O primeiro ponto interessante é que quando você escolhe, por exemplo, esse aqui, o martelinho, você vai ver que na verdade existem três opções, três variações para cada tipo de ícone. Então aqui, ó, você vê que tem o preenchido e tem o Sharp, onde tem uma mudança talvez um pouco menos óbvia. Mas olha só a chave de fenda aqui, olha a diferença. Então, você tem o Sharp ali que fica mais afiadinho, vamos dizer assim. E aí dessa forma você consegue utilizar também. E aí você vai ver que no nome aqui, esse sufixo diz respeito ao modelo que você quer utilizar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse Construct, ó, ele vem com Outline, que é o modelo onde você só tem um contorno, né? Então vamos trazer para cá. Beleza. Se eu trocar agora para o preenchido, aqui, ó, no caso aqui eu não preciso nem colocar sufixo porque seria o padrão dele. Então basta eu tirar o Outline aqui e ele vai abrir a opção que seria o padrão, que vai ser o preenchido. Que é a mesma coisa que aconteceu aqui no Heart. Aqui no caso, ó, se eu tirar o do Print, não tem como ele preencher, senão não vai ver nada, né? Mas dá para perceber ali que ele ficou um pouquinho diferente já. E aí eu posso escolher a opção Sharp e aí ele traz aqui o sufixo Sharp. Então se eu colocar aqui o Sharp, ele já fica ali com a diferença. E eu posso colocar até os dois aqui, para ficar mais clara a diferença entre os dois. Legal? Não é muito, né? É que aqui fica um pouquinho maior essa boquinha. Mas pode ser interessante dependendo do design que você quer fazer aqui, né? Também está arredondadinho, aqui já não está mais. Mas vai depender do estilo que você quer utilizar dentro do seu site. Em termos de customização, tem mais algumas coisas importantes, né? Se eu vier aqui em uso, tem a parte do tamanho. Então ele já tem alguns tamanhos padrões ali que você pode utilizar. Então eu vou pegar o coração. E vamos colocar aqui um que seja size small. E um size large. Vamos copiar esse aqui. Colocar para cá. E deixar na ordem. E aí, ó, eu já tenho alguns tamanhos padrões. Legal? Apesar de que aqui, ó, não está certo. Eu tenho o tamanho aqui que ficou, o que seria o pequeno, né? Que acabou ficando até grande, na verdade. Acabou ficando maior do que o padrão. E tem o large aqui, onde ele fica com um tamanho maior. Legal? Então você pode usar esses padrões. Eu, particularmente, não uso muito. Eu gosto mais de mexer diretamente na fonte. Então se eu excluir aqui. Ele vai voltar para o tamanho padrão. E aí você pode simplesmente vir aqui no seu CSS. E mudar de acordo com o tamanho que você quiser, né? Então aqui, ó, no caso. Agora ele está com 64 pixels. Aí você pode colocar, sei lá, 128. 256. Aí você muda livremente com o tamanho que você quiser. Eu geralmente uso dessa forma. Assim como você também pode mudar a cor diretamente pelo CSS. Então no caso aqui eu posso deixar meu coraçãozinho vermelhinho. E aí, muito amor e carinho para todo mundo. Maravilha? E simplesmente assim nós utilizamos aqui a nossa biblioteca de ícones. Os concorrentes ali são bem semelhantes também. Mas eu, particularmente, gosto desse aqui pela simplicidade. A própria documentação é de boa. E, enfim, quando eu estou utilizando o Ionic ali também. Vem acalhar esses ícones. Aí tem uma questão de acessibilidade, né? Para você, se o texto ali for puramente decorativo, você pode esconder o ícone, né? Para não dar conflito ali com as ferramentas de assistência, né? De leitura de tela. E tem aqui o suporte para os navegadores. O único que não tem suporte aqui é o IE11. Mas, nessa altura do campeonato, acho que nem faz muito sentido também dar suporte para esse navegador. Fora isso, os mais comuns com as versões mais atuais estão dando suporte aí. Maravilha? Então, espero que você tenha gostado. Foi um vídeo mais curto, mais objetivo. Mas com uma ferramenta que pode ser interessante para os seus projetos. Lembrando que todo o texto desse vídeo está aí no artigo que está na descrição do vídeo. Basta você clicar lá e acessar. E que, se você gostou de alguma forma desse vídeo, foi útil, você acha que alguém pode usufruir, se inscreve aí no canal, clica lá no sininho para receber as notificações. Manda para os seus amigos, amigas ou familiares dev que podem fazer uso dessa ferramenta. E a gente se vê em uma próxima, onde eu posso tentar te ajudar com mais tecnologia, mais coisas bacanas. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho